Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Isso mesmo, todas as massas feitas neste canal, é tudo feito com a fermentação natural para um benefício da sua saúde, para o seu organismo, principalmente o seu estômago, né? Que vai agradecer por você estar aí fazendo na sua casa todo tipo de massa que você quiser comer, só que na fermentação natural. Olha que lindo que ficaram esses croissants depois de assado. Enorme e fica parecendo uns coquinhos, muito gostoso. A gente vai estar ensinando vocês aqui a enrolar e vou estar passando a massa também, quem quiser ir anotando aí, é só ir pausando e anotando, tá? A gente vai precisar de 500 ml de fermento reformado, 10 colheres de sopa de açúcar, farinha de trigo até dar o ponto para fazer uma esponja. Caso você não vai fazer esponja, você vai colocar 10 colheres de sopa de açúcar na massa, tá? E vai colocar 2 colheres de sopa de margarina e farinha de trigo até dar o ponto da massa que não grude mais na mão. Aí você vai pegar essa massa e vai esticar no pau de macarrão ou no cilindro, como eu fiz aqui, tá? Vai deixar ela nas pissuras da grossura da ponta do dedinho minguinho seu, tá? Então você vai pincelar a margarina à vontade, a quantidade que você quiser ir, se quiser colocar bem abundantemente, coloca a margarina. Eu tô pincelando aqui com um pincelzinho, porque eu tô com pouca margarina, mas dá pra colocar bastante. Aí você pega açúcar granulado e vai salpicando assim, ó. Tá? Procura colocar uma quantidade que não fica muito melando, mas só essa quantidade assim, ó, que você está vendo aqui. Deixa bem arrumadinho assim dos lados, deixa bem colocadinho, pra ficar um croissant bem gostoso docinho. Aí vocês pegam esses cocos aqui, de preferência esse coco adocicado, é muito ótimo pra rechear, né? Fatias húngaras, croissant, outras coisas que vocês vão fazer aí, é bom usar o coco adocicado, aquele coco que já tá hidratado, tá? Ele não é desidratado. O desidratado é bom pra cobertura. Então vamos colocar aqui à vontade o coco. Vamos ensinar você a enrolar, que é muito importante. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto Tenho visto, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faz-me a conhecida tua ira. Lembra-me da tua misericórdia, ó Deus de Israel. Então a gente vai cortando assim, gente, ó. Pra não ficar corta e separa, você faz um corte virado pra lá, outro você vira pra cá, ó. Você vai intercalando os cortes. Assim você só vem enrolando depois, tá? Ó. Tá vendo? Não aperta muita massa com o dedo aqui, ó. Só coloca pra segurar pra você cortar, tá bem? Lembrando que quem quiser fazer essa massa com mais tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Link da massa, aí você já sabe que é essa massa aqui. Porque às vezes você não conseguiu anotar, quem quiser anotar a receita que eu passei, vai ter que estar pausando o vídeo e escrevendo aí embaixo. Fica mais fácil. Quem quiser fazer pra vender, é muito bom, você vai conseguir vender bastante. É só você colocar em bandejinha dessas bandejinhas de usupor. E você vai tá cobrindo aí com papel filme. Então dá uma visão muito boa pra quem vai consumir e comprar o seu produto, vai ver e vai gostar do seu produto. Então tá todos cortados aqui, ó, pra vocês verem. Eu já untei uma forma aqui redonda. Na verdade é uma bandeja, né gente? Mas quem tiver forma quadrada, retangular, não importa. Agora a gente vai começar a enrolar, ó, você pega bem do maior para o menor. E não precisa apertar, tá? Não precisa apertar. Você enrola sem apertar pra que o recheio não vaza do lado. Olha, tá vendo? Bem pequenininho, mas depois vai crescer e fica uma maravilha. Você só aperta a primeira pontinha, depois você só puxa, tá? Ó, faz assim, é. Aí a pontinha, essa pontinha que você vira pra baixo lá na forma. Já que eu mostro tudo aqui pra vocês e está vendo. Enrola sempre do maior para o menor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para o faz tremer a terra, ele faz parar. Olha, sacode as nações. Vejam todas as suas aflições, os acompanhamentos da terra. Tiras e descobertos o teu arco e farta a tua aljava de frechas. Tu fendes com os rios. Tá vendo como que é fácil? Não é difícil, não. Vamos enrolando mais alguns aqui pra vocês. Tá pegando a prática aí. Lembrando que quem quiser fazer parte do nosso curso do e-book, e vou deixar um link aqui abaixo do curso, você comprando o curso, você vai estar adquirindo um e-book de compras, de vendas e compras pra você aprender a vender o seu pão e saber aonde vender tudo com aulas ao vivo pra você estar aprendendo a vender e se vestir, como você está adequadamente, né, pra estar vendendo aí os seus produtos. Você também adquire a estar participando do nosso curso, da nossa aula de mentoria somente pra aluno, é um grupo particular pra alunos, tá? E você vai estar recebendo também um agrado que a gente preparou pra quem, a partir de hoje, eu comprei o e-book, vai estar adquirindo ali um brinde das canecas. Você pode escolher o que você quiser lá. Tá todos enrolados. Gente, como eu fiz duas receitas, eu usei a massa desse pão que você viu aqui do lado. Agora já tá aqui, ó, crescido, depois de três horas, porque tá calor, né? Então, fez na esponja, enrolou, com três horas já tá bem crescido. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levar pra assar em forno médio, aqui no meu é 200 graus, mas no seu não sei qual é, e leva pra assar por aproximadamente 45 minutos, ou até que ele fique dessa cor aqui, ó. Maravilhosa! Olha o tamanho que eles ficaram, gente. Enorme, tá? Então, faz aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não deu aquele joinha no começo, não esqueça de dar um joinha pra irmã Lenice, gente. Ajuda o canal. Vamos ajudar o canal a crescer. Vamos ajudar mais pessoas a estar fazendo esses pães maravilhosos. Nunca pensa só no seu próprio imbigo, porque Deus olha na sua cabeça, né? Então, vamos cuidar de estar ajudando o próximo, compartilhando os vídeos. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado muito dessa receita. e até a próxima, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!